e estamos no recife para é de boa viagem para apresentar você né como é que está nesse dia 29 de maio de 2022 se tem pessoas ou não curtir na praia e você tá vendo né que tem muita gente curtir na praia o clima está espetacular eu elencava estava 27 graus né mas acredito que aqui subiu a temperatura tá vendo só muita gente curtindo só está faltando você e aqui gente a frente é a piscina naturais e nesse momento a maré está enchendo né aí ainda dá para você estar tomando um banho mas depois se ela ultrapassou os arrecis eu não recomendo é perigoso por que girando isso por causa pode surgir o tubarão né e atacar você isso que é o perigoso vamos aqui no sentido norte a gente todo mundo aí se camisa maravilhoso demais é o lugar ideal para tu estar curtindo tuas férias eu sei que você está com viagem marcada aqui para o pernambuco nordeste quero saber deixa aqui embaixo comentário e agora vamos chegar aqui né ver a temperatura do aqui no mar se a água está morna se água está fria é como está nublado isso é tudo a frente gente é chuva e essa área aqui tá um pouco fria vici tá mas não tá aquela água fria assim de arrepiar tá não de forma alguma o domingão só tá faltando você sei como é que você está aí na sua casa sentado na cadeira no sofá hoje está numa rede né não sei qual o teu país o teu estado eu e o givanilson berg quero saber mas aí tá curtindo tá vendo é isso aí se tiver medo de estar sair né caso tá chovendo muito não tenha medo o negócio tá complicado aí tá complicado tá irmão para surfar tá escorregando o canal irmão é de o nilson berg disse beleza nossa amiga aí o seu nome é bom gente aqui do recife beleza boa para evandro e aí 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 a pessoa tomando banho tá vendo a maravilha é top demais mas onda bem alta caraca acho que tem uns dois metros e meio altura o meu amigo tô surpreso com as ondas de hoje vici e no caso a maré está enchendo ainda vici e aí e aí eu sinto muito né sobre os casos que aconteceram dos deslizamentos de terra nos bairros aqui de recife e região sinto muito só Deus nem para comportar a família é e aí e aí é e aí e aí e aí e aí é e aí e aí a depois gente vai passar do calçadão você vai ver o clima do calçadão, se você está movimentado você está deserto nesses próximos meses, gente, é assim que você vai encontrar o Recife o clima cinza, né não vai encontrar aquele solzão o sol vai sair, aí vai chegar a chuva uma coisa que eu observo que tem muito, sabe que as pessoas é caçando latinha realmente a situação está complicada eu fico também assim, pensando sobre os moradores de rua, né, como é que eles estão sobrevivendo nessa chuva tudo alagado, tudo lugar que é pra eles estar dormindo que está alagado caramba ele passa muito sufoco, sinceramente morar na rua é tão complicada a gente tem que agradecer, né ter a nossa casinha tu está aí, né, ter o conforto agradeço, certo cada dia olha só, a gente está a Valef que abriu por causa das fortes chuvas o espaço ali e o pessoal está jogando vôlei a cadeirinha bonita, né com várias cores vermelha, amarela, verde azul escuro, azul claro o pessoal gosta demais principalmente aos domingos sempre eles estão aqui, ó não sei se isso aí é o teu esporte, né não sei se você faz algum esporte só que é muito importante qualquer tipo de exercício, né só não pode ficar parado olha o guardaçol ali é de várias cores mas... oh まias, olha o guardaçol! vem, vai, 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 vai! vem, vem, vai, vai, vai! Isso não é faz tempo que ela gosta de estar jogando vôlei, outra vez eu já cheguei, já entrevistei ela, só que esse conteúdo que eu entrevistei ela eu acabei perdendo, faz um bom tempo. Isso foi em 2017 ou 2018 parece. Olha aí a frente, o Tatu está tomando banho com água doce. Isso aqui é água de poço artesanal. Legal né, vocês sabem que está frio. É, está morninho, está bom a temperatura da água. Cada um barraqueiro tem um chuveiro, mas tem alguns que não tem chuveiro não. Tem alguns que eles dividem chuveiro para os dois barraqueiros. Eita, a bola foi para fora. Mandou a bola para fora. Eita. Pelo um erro é a bronca. Ela foi buscar agora a bola. É, o clima do calçadão está mais ou menos, não está tão movimentado gente. Por causa que está chovendo né. Muitas pessoas deixaram de vir à praia. Olha só como está. Aqui é bem próximo do Shopping Recife. É um... 2,5 km, gente. Bem pertinho. Espera aí, nessa área aqui que é tão movimentada está assim. É bem morgado. Essa pessoa lá na frente que vem sempre aos domingos. Parece que hoje ele não está não. É, está não. Está bem deserto. É uma praia que é bem badalada, a praia do Rio de Janeiro. Isso não é uma praia badalada? Está ali até algumas pessoas tomando banho, está vendo? Se aventurando. Uma coisa que eu não estou vendo, sabe que é as placas formando sobre o risco de afogamento. Não sei se os guarda-vídeos estão hoje. A gente vai lá para chegar ali à frente. A chuva está se aproximando a cada minuto, a cada segundo. Uma coisa que eu observo, gente. Sabe o que é? O pessoal que joga muito é o lixo na praia. Não vou passar isso não. Pelo amor de Deus. Vamos recolher esse lixo. Colocar na lixeira. Coisa também que eu observo que não tem. Fica na barraca dessa que é uma lixeira. Vamos colocar uma lixeira, né? Aí o pessoal consome e coloca já de lado da lixeira. Esse caso também. E também uma praia que é bem conservada. E aí, homem, beleza? Tranquilo? É nóis. O seu nome? Meu nome é Sérgio. Sérgio, gente. Aí, ó. Curte lá, né? É nóis, Sérgio. Bom trabalho, vice. Vai lá. Eita. Meu Deus, começou a chuviscar. Espero que não molhe aqui o meu equipamento. Se molhou, aí complica. Isso aí. O que você acha aqui do Recis? Tu acha que aqui é um lugar seguro? Quero saber. Deixa aqui um comentário. Nossa, a maré tá tão alta. Caramba. Olha a água aí, ó. Olha a água. Olha a água. Vamos descer aqui, né? Pro lado do mar. Eita. Começou a chuviscar. Meu Deus, não faça isso. Olha o senhor ali, se aventurando. Ximaria, tá batendo no pescoço dele, pô. Vixe Maria, não sei como ele tem coragem, falou isso por causa dos stories sobre os ataques do tubarão, por essa causa que é o perigoso, sai da bola, eita bexiga, deu uma maçanela agora, caiu, eita onda, perdeu a bola. Ai, 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 vai cair nos pingos já? Ai, eu vou passar aqui pro lado do calçadão, vai que molha aqui nos equipamentos. Caramba, como está deserto. Parece que eu vou ter que parar essa gravação. Vamos olhar aqui os equipamentos, ai, pronto. Aí vai queimar aqui, né? O equipamento não é a prova dada. Tu sabe? Olha ali a chuva chegando. Não, não é? Não, não é? Não. Tchau, tchau. Vou passar aqui até ali na frente que eu vou finalizar. Eu só vou ser informado, né? Como está o clima. E a chuva está vindo, falta muito pouco para me molhar. Tá vendo? O baldo pezão ele não colocou hoje, foi. Ele não colocou. A bola foi embora. É, gente, eu vou ficando por aqui, obrigado por vocês estarem acompanhando o meu passeio. Olha só a chuva. Fica aqui me aparando aqui. E é isso, meu amigo. Deixando você atualizado, né? Como é que está o clima aqui. De boa viagem e resiste, certo? Aquele forte abraço e até em breve com novos vídeos. Para você, né? Ficar atualizado. Tchau, tchau. Fui. Ainda chovendo, você vê, né? O pessoal está lá na frente tomando banho. E isso é gostar de mar, né, gente? É que é onde se encontra as piscinas naturais. A cada momento a maré está enchendo. Nesse momento, eu não recomendo vocês estarem tomando banho. Como eu sempre falo, né? O pessoal está lá na frente tomando banho. O pessoal está lá na frente tomando banho.